desse ano. E fica lá no Monte Bom Jesus. Ontem, inclusive, quarta-feira, teve a apresentação por lá, viu? O evento faz parte, claro, do São João 2023. Patriota Júnior, tô sabendo que tem um tributo massa hoje aí. E o que é mais massa ainda não é homenagem ao cantor, é a turma que vai se reunir logo mais aí no Monte Bom Jesus. Pois é, Renata. Galera, massa mais tarde, a partir das 7h40 da noite, aqui no Polo Instrumental Rio do Hora, no Monte Bom Jesus. Ao seu dispor, é o nome da apresentação. Sugestivo ou não? É, aqui a galera vai trazer músicas menos conhecidas, digamos assim, do mestre Alceu Valência. Eu tô aqui com o Erisson Porto e também com o Deja Vassoncelos, que vão estar mais tarde nessa apresentação que promete muito. Erisson, bom dia! Bem-vindo à Raticidade. E aí, cara, expectativa pra essa apresentação logo mais? Sempre boa, é um encontro de amigos, quando a gente quer... A gente faz essa homenagem há muitos anos que a gente tem esse projeto, mas que a gente nunca apresentou ele em palco e tal. E isso vai ser uma grande surpresa pra gente, né? Deu primeiro contato, como é que vai ser a receptividade. É uma singela homenagem ao artista que a gente gosta muito, que a gente bebe tanto na fonte. E a gente tem esse projeto há alguns anos atrás. E dessa vez a gente vai estar no palco tocando as canções que a gente admira. E eu posso até falar assim, são canções que não são nem tantas as famosas. Claro que tem aquelas famosas pra gente fazer aquela interação. Mas tem umas canções bem massas que a gente precisa e gosta de apresentar pro público também. Desse artista que a gente tanto gosta. Qual seria a influência de Alceu Valência na tua música, Erisson? Na minha música autoral, eu bebo muito na fonte, né? Desde como eu vi nas pesquisas de Alceu, desde a história dele com os arrepentistas, com os cordéis, com o forró do Luiz Gonzaga, com o Jackson Pandeiro, com o rock, né? Com o psicodélico que ele tem logo nos primeiros álbuns e tal. É uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu bebo muito na fonte dos trabalhos dele. E aí, sempre quando eu posso, claro, do meu jeito, não, mas assim, as pegadas têm sempre uma lembrança desse artista que a gente admira tanto, né? Deja Vasconcelos, Monte Bom Jesus, uma vista panorâmica da cidade, né? Aos pão de belíssimas músicas de Alceu Valença. Atmosfera perfeita, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bem, é, muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Então, é, como o Flávio vinha dizendo, a gente tem essa perspectiva de Alceu desde antes, né? E a gente terminou se juntando pra fazer essa coisa de cantar Alceu, mostrar a poética de Alceu. Que ele tem muita coisa belíssima escrita dentro do que a gente chama de música, né? Então as letras de Alceu são belíssimos poemas. Então tudo isso a gente observava e tenta trazer. E com a visão dessa, né? No final de tarde, convidando todo mundo pra participar. Pá, venham que vai ser uma tarde e noite muito massa. A sacada de colocar esse polo aqui no monte? Então, cara, foi excepcional, né? Eu acho que ainda tava na gestão quando a gente subiu com o Morro pra cá. Eu tava até 2,18. Quando a gente subiu com essa ideia de um palco. De fazer o Morro. A gente já fez aqui Almério uma vez. O Almério lançou o primeiro disco dele aqui no Morro. Então o Morro tem essa coisa de você contemplar Caruaru todinho, né? Você abraçar Caruaru com a visão. E observar coisas que você não observa dentro da cidade. Mas aqui de cima você consegue ver coisas que o teu cotidiano não permite ver. Aí você olha e diz, ô, como é bonito a minha cidade, cara. Eu acho. Inspirador, né? Muito, muito inspirador. Vamos mandar um palhento que vai rolar mais tarde aqui pro pessoal que tá ligado aqui na Rádio Cidade? Eita, vamos embora. Essa aqui é das antigas. Quando eu canto, seu coração se abala, pois eu suporto a voz da incoerência. Desprejando os seus gestos de clemência, sei que os meus pensamentos lhe atrapalham. Segue o sol, seu cavalo de batalha, faça a lua brilhar ao meio. Tempestade eu transformo em calmaria, dou um beijo no fio da lágrima. Pra dançar e cair na sua mão, cargalhando e sorrindo de água. Ao teu dispor, a galera vai estar desde a Vasconcelos, Samuel Santos, Rocine Batista, Almir Vila Nova, Edson Porto e Everton Fagner. Como é que surgiu a ideia de juntar toda essa galera? Todos fãs de Alceu, suponho, né? Sem dúvida. Nos primeiros contatos, quando a gente estava, eu e o Vila Nova, e deixo logo na sequência, assim, um pouquinho, mas os primeiros contatos, eu e o Almir Vila Nova, a gente falando sobre, a gente estava, outros artistas do Brasil, que estavam completando 70 anos, 70 e pouco e tal, e a gente conversando sobre isso, aí a gente pensou, bicho, vamos fazer uma singela homenagem também, que a gente gosta tanto de, pelos 70 anos de Alceu, ou seja, o projeto da gente já faz quase sete anos que está em andamento, né? E vai ser a primeira apresentação da gente agora. E aí a gente pensou nisso. Vila, e aí? Aí chegamos pra Deja, Deja, como é que acontece e tal, tal. Então a gente tem outros amigos músicos que gostam também do trabalho, aí a gente chamou o Samuel na guitarra, Everton Fagner bateria e o Rocinho Batista nos teclados. E aí todos aceitaram de cara, a gente imaginou de fazer um espetáculo de teatro, com toda a encenação bacana e tal, mas aí veio pandemia, veio aquelas coisas todas, deu anos atrapalhadas, a gente não conseguiu botar em prática ainda, né? Então hoje, faço mais, vou ver reforçando aí o convite a você que está nos vendo e ouvindo, que venham aqui ao Polo Rio do Hora, Monte Bom Jesus, a partir das 16 horas já tem atrações aqui, belíssimas atrações, e a gente sobe ao palco às 19h30, por aí. O ambiente por si só já é muito convidativo, a música mais ainda, então, que venham o pessoal, né? Muito, que venham, que venham, é lindo, lindo demais aqui a paisagem, como o Deja falou, assim, da tarde para a noite, a passagem de... essa passagem é belíssima, a iluminação da cidade, toda a sonorização, o entardecer, toda essa coisa vai ficando mais mágico aqui nesse espaço. Oi, Renata. Patriota, aproveita aí o nosso querido Erisson e o Deja, e a minha curiosidade é de saber como é que foram os ensaios dessa turma, porque essa turma reunida é muita história boa para ouvir, para se contar. Conseguiram ensaiar ou foi encontro, reunião de amigos, com muita conversa? Ah! A Renata está perguntando o seguinte, bastidores, ela quer saber como foram os ensaios dessa galera toda aí, porque histórias não faltam, né? Ensaios, muito regadas, boas músicas, né? Selecionando repertório, bons tiragostos, bons vinhos, boa certeza, Renata, você é fogo, mas é isso mesmo, a gente é emprestador também, né? É uma celebração, né? É uma celebração. Cantar o seu é uma celebração, então não dá para tratar da música de Alceu, cantar a música de Alceu, conversar com a música de Alceu, sem algumas coisas. A gente misturou do café, né? Ao choco. Mas a gente vai misturando, para dar o ânimo, né? O temperinho para ficar bom. E ouvindo muitas músicas, e selecionando, e conversando sobre tudo isso. Renata, muito bom! Vamos mais um, então? Bora lá! O que é que a gente... Vou te trazer uma bem legal. Música Música Ah, vai ser muito legal. É o seu Valença, repertório maravilhoso, e todas as músicas de Alceu. Obrigada, patriota! Música E aí